E olha gente, o transporte médico de pessoas de Londrina e região liderou o tipo de atendimento feito pelo grupamento aeropolicial no primeiro semestre deste ano. Para os profissionais do Graer, os resultados desse trabalho só não são mais eficientes por falta de aeropontos nos hospitais da cidade. A semana começou agitada para o Graer. Na segunda, a equipe foi assalto do Itararé e voltou com uma idosa. Ela teve um infarto e precisava de uma UTI. Na terça, um bebê prematuro foi trazido de Apucarana e encaminhado pelo SAMU para a UTI neonatal do Hospital Universitário. Atividades que só vão entrar para as estatísticas do segundo semestre. De janeiro a 24 de junho, foram 48 missões da Polícia Militar, 51 dos bombeiros. Entre as missões da PM, roubo, 15. Operações programadas, 8. Acompanhamento tático de veículos, 3. Busca de suspeitos ou fugitivos, também 3. Rebeliões, 2. Missões dos bombeiros. Remoção resgate aeromédico, 44. Operações da defesa civil, 2. Transporte de órgãos, 1. A gente quer que utilizem esse veículo, utilizem o helicóptero que está à disposição. Se a gente praticamente não parar em solo, é que nós estamos tendo bastante serviço e vamos ajudar. No caso do transporte aeromédico, a principal vantagem é a rapidez. Essa aeronave viaja em média a 200 km por hora. De Apucarana até aqui, são 12 minutos pelo ar. Se fosse por terra, a ambulância levaria pelo menos mais meia hora, dependendo do trânsito. É que lá em cima não tem congestionamento. Essa agilidade na hora do transporte, acabamos ganhando muito. A sobrevida do paciente, onde pode diminuir sequelas ou muitas vezes nem ter sequelas em virtude desse rápido deslocamento. O capitão lembra que a rapidez só não é maior por falta de estrutura. Como não há helipontos, parte do trajeto até os hospitais precisa ser feita de ambulância nas ruas. O tempo que a ambulância leva daqui até o hospital, até o local onde vai ser feito o atendimento, acaba sendo o mesmo tempo. Então, se nós tivéssemos em cada hospital, em cada local onde a gente fosse fazer essa remoção um heliponto, esse tempo seria muito reduzido. A agilidade do helicóptero teria muito mais eficiência. Muito bem, são 7 horas agora e 53 minutos. O Claudio Nevidotti deu uma ideia aqui, que é bem bacana, eu quero dividir essa ideia com vocês. Gente, é importante falar isso aqui, se não der para colocar a última reportagem lá, não coloca. Que é o seguinte. Nós temos rotatórias em Londrina que estão terrivelmente abandonadas. rotatórias que o mato toma conta, agora estão cortando um pouco o mato, mas enfim, não servem para porcaria nenhuma aquele canteiro lá, não ser para juntar inseto e dar trabalho. Arranca o matagal, arranca o que tiver lá, mete um concreto com uma sinalização específica para pouso da aeronave. Repare o que eu vou falar aqui. A ideia é do Claudio Nevidotti, telespectador. Transforme as rotatórias próximas de hospitais em heliponto. Um heliponto homologado pela ANAC? Provavelmente não, porque a ANAC não vai homologar esse tipo de situação. Por quê? Porque para construir um heliponto, você precisa de uma série de fatores para homologá-lo, para registrá-lo, para ele constar nas cartas de aviação que os pilotos, todos os pilotos vão ter. Opa, aqui tem um heliponto. Então, qualquer coisa, pousa aqui. Muito bem. Então, provavelmente, não vai ser registrado, por quê? É uma área de fluxo de pessoas muito grande, etc, etc, etc. Porém, os pilotos desse tipo de aeronave, de polícia, de bombeiro, de exército, de marinha, de aeronáutica, eles têm uma prerrogativa, que é de pousar em estradas, pousar em terrenos, em campos de futebol, de acordo com a necessidade da ocorrência que estão atendendo. Então, assim, já que eles podem pousar em qualquer lugar, que seja o local mais adequado. Uma rotatória, como a do Muringão, por exemplo, que pode tranquilamente ser sinalizada, tira-se alguns postes de lá para cá e o piloto utiliza ali como um heliponto. Como um heliponto. Outras aeronaves comerciais, né, helicópteros de pessoas privadas e tal, não pode usar, nem pessoas jurídicas, enfim, não pode. Com fins comerciais, nada. Nem privados, não pode. Só pode usar ali em situação de emergência ou esse tipo de aeronave, de polícia, exército, marinha e bombeiro e por aí vai. Uma ótima ideia. Mete um concreto ali, pinta, não precisa cortar mais mato e é um ponto num centro nervoso da cidade para poder pousar. Pega a rotatória mais próxima da Santa Casa, um terreno talvez perto ali do evangélico, cerca aquilo ali para ninguém se aproximar ou não precisa. Vai pousar lá, manda uma viatura rapidinho, viatura vai, não deixa ninguém ficar no canteiro, né? O helicóptero vem, pum, pum, pousa e fechou. É uma bela.